E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Estamos de volta, hoje conversando com o professor Cris Rodrigues, com o tema terapia e prevenção de enfermidades. Cris, nós estávamos falando dessa prevenção e nós realmente não temos nem o princípio, nem o costume de fazermos certos tipos de prevenção para tudo na nossa vida. Saúde, terapia, certas coisas que precisam ter cuidados específicos. No geral, o ser humano não tem. E já que, tendo ou não feito essa prevenção, vem as doenças para a gente, ser humano encarnado aqui no planeta, já estando com a doença, existe uma forma de cuidar só com terapia? Existe. Que bom. Existe. Como? Primeiro a gente precisa detectar as causas, né? E em todos esses âmbitos que a gente falou no bloco anterior, eles têm responsabilidade sobre algum tipo de enfermidade no corpo. E repetindo, seja ela incidental, seja ela emocional, seja ela psíquica, seja ela de micro-organismo do nosso ambiente. Está tudo ao nosso redor. Basta um desequilíbrio nosso para que a gente abra uma porta para alguma enfermidade. Então, você tem diversos tipos de terapia hoje disponíveis para tratamento, algumas invasivas e outras não, que vão depender de diversos aspectos. Por exemplo, hoje quando eu trato um indivíduo que tem uma alimentação ruim e ele tem uma Gapilore, por exemplo, a Gapilore é uma bactéria que dá no estômago e causa lesões estomacais. E enquanto ela não gera uma úlcera, ela gera outras questões para uma das técnicas terapêuticas que eu trabalho. Então, quando você orienta um indivíduo que tem acesso a alimentos, que pode pegar tipos de bactéria, ele tem que mudar o ambiente de hábito dele. Então, onde começa o processo terapêutico nas pessoas? De dentro para fora? Eu tenho hábitos ruins e eu preciso mudar os meus hábitos. Quais são os hábitos bons? Então, eu tenho que fazer o tratamento para o meu corpo reorganizar essa questão de alinhamento desses campos e tenho também que mudar alguns hábitos que promovem a entrada desses microrganismos. Esse tipo de terapia específico seria qual? Para já cuidar da doença instalada? Essa é a par biomagnético. Fora do país, no México, Equador, Portugal, Espanha, conhecida como par biomagnético médico. Uma técnica construída e pesquisada na década de 80 e que hoje é muito bem difundida no mundo. E no Brasil não pode usar a palavra médico, então usa-se bioenergia magnética ou par biomagnético. É um processo que você detecta, o micro-organismo detecta a questão, detecta a disfunção e trata. Sem nenhum tipo de invasão. Mas aí mesmo sem ser médico, com CRM, pode fazer esse tratamento? Pode. Pode detectar essa... Pode. São técnicas, não são complicadas, mas são complexas. Qualquer um pode fazer esses cursos? Pode. Mas aí eu retomo aquilo que é importante. O que a minha academia me trouxe de muito importante? Foi método, foi disciplina e saber do que você está fazendo, para quem você está fazendo e qual a consequência da responsabilidade. Tem um pouco de perfil também para fazer esse tipo de trabalho. Tem muita gente que faz, porque fez um curso, porque fez uma formação e tem muita gente, inclusive essa que eu estudei, inclusive o Góes acabou de vir para o Brasil, eu acabei de fazer o curso com o Góes, que é o criador da técnica do par biomagnético, que a gente pesquisa o que faz, porque acontece como, onde, para poder atender o máximo possível e dar credibilidade também para a técnica. Existe bastante profissionais nesse ramo? Existe. Bom, então a gente pode... Por exemplo, no Equador, eu tenho informação, desculpa interrompê-la, que faz parte do SUS. Lá, você chega e faz os exames. No Brasil ainda não? No Brasil, para eu tirar a carteirinha, foi uma luta. Foi uma luta. Mas atende esses tipos de terapia pelo SUS? Atende. Hoje já tem algumas associações que aceitam o par biomagnético ou a bioenergia magnética como tratamento. E como é que faz para procurar isso? A terapia? É, de repente dentro do SUS ou dentro de uma condição que a pessoa não tenha como para? No SUS não é o Equador, no Brasil ainda não. No Brasil não tem nada ainda? Ainda não. Ainda que eu soube que agora no SUS vai entrar yoga, vai entrar reiki, isso foi divulgado na semana passada. Eu vi em alguma mídia que o governo brasileiro está abrindo portas para outras terapias que funcionam muito bem, para diversos aspectos, inclusive de prevenção. Então, veja bem, Cris, a pessoa que não quer ficar exageradamente tomando remédio é indo no médico. Como é que ela faz então para procurar um tipo de tratamento desse se ela não tem condição de pagar? É, eu entendo que o colega da alopatia se indicou remédios, é porque ele entende que tem ali indicadores suficientes para dar o remédio, para corrigir algum desalinhamento do corpo. Então, eu não sugiro que ninguém pare nada, eu procure algo para parar. No entanto, eu creio que existe a possibilidade de unir as duas fontes de pesquisa e dizer, olha, eu estou usando há muito tempo remédio para pressão alta. Ótimo, então existe um problema sistêmico do corpo em função do rinho, em outros aspectos, que causa a pressão alta. Como é que eu diminuo a pressão alta? Alimentação e não especificamente sal. Respirar, as pessoas não respiram mais. Tem que aprender a respirar. Se eu respiro, eu oxigeno os meus órgãos, as células, oxigeno os meus tecidos, oxigeno os meus órgãos, eles voltam a trabalhar com maior naturalidade. Se eles trabalham melhor, a gente vive melhor. Então, tem outras coisas antes. Lembro, a parceria da alopatia é fundamental. E ela trabalha mais com indicadores, mas mais com efeitos do que com as causas. Nós temos o hábito de ter uma dor de cabeça, tomar um remedinho, e daqui a 10 anos descobrir o que foi aquela primeira dor de cabeça. E isso tem que parar, de alguma forma. A gente está vivendo em uma velocidade muito rápida. A gente não está mais cuidando da gente. A gente está mais cuidando do outro, da nossa conta bancária, das nossas contas a pagar, do que cuidar da gente. Não faz o menor sentido trabalhar loucamente 30 anos e viver mal os últimos 10, 30, 40 anos. Não faz sentido. Então, existem, tem um interesse por uma terapia como essa? Ótimo. Então, procura um profissional competente, ver currículo, ver histórico, ver tempo de formação e tudo mais. Permite, confie, porque não tem outro caminho, como a gente confia em qualquer outro que procura. Levante os indicadores e aproxima a relação de sintomas e melhoria de quadro e vê como é que o seu corpo reage. Existe a possibilidade de abrir mão de remédios? Existe. Sim, é, porque precisa ver também até que ponto a pessoa está se entregando e confiando no profissional. Porque se ela não confia, pode ser o que ela quiser fazer e não vai dar certo. Né, porque aí entra também a força do pensamento, da vontade, até da fé. Né, e nós vamos falar sobre essa força do pensamento dentro da terapia no próximo bloco, porque nós estamos encerrando esse segundo. E a gente quer te convidar para dar uma olhadinha aí no site do Clube Amigos da Boa Nova. Veja, pesquisa, tem várias vantagens. É muito bom você ser um divulgador da doutrina espírita e continuar nos ajudando com a divulgação através da rádio, da TV. Ou então se liga lá no 0800 1218 38. Fala com as meninas, com o pessoal lá. Você vai ser muito bem tratado e seja realmente uma semente de luz. Nós vamos para o terceiro e último bloco. Já voltamos. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma